Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago uma dica super bacana para você preparar aí um almoço, um jantar rapidinho e delicioso. Essas almôndegas são feitas de hambúrguer. Veja como é fácil preparar. Eu vou utilizar três unidades de hambúrguer descongelado, tá? Desses hambúrguers que a gente compra em supermercado. Com apenas dois ingredientes você prepara essas almôndegas, ó. Você amassa bem porque ele estando descongelado fica molinho, né? Para cada hambúrguer eu utilizei uma colher de sopa de aveia em flocos finos. Uma colher para cada hambúrguer. Então foram três colheres de sopa de aveia em flocos finos. Vou colocar meia cebola pequena ralada e uma colher de sopa de cheiro verde. Para incrementar nossa almôndega, né? E pronto, gente. A massa da sua almôndega já está pronta. Aqui na minha frigideira eu coloquei um fio de azeite e vou fritar minhas almôndegas aqui. Você pode prepará-las e colocar numa forma e levar para assar também, caso não queira fazer frita, tá? E assim, ó, com a ajuda de duas colheres você vai modelando suas almôndegas. Colocando para fritar. É super rápido, tá? É uma receita assim para coringa que você tem. Se você tem um hambúrguer na sua geladeira, você prepara rapidinho. Olha, dourou de um lado, você vira, doura do outro lado. É rápido, né? Fica muito gostoso, gente. Olha, eu já estou com as minhas almôndegas fritas. Agora eu vou preparar o molho na própria frigideira. Aqui eu vou colocar uma colher de sopa de alho picadinho com cebola, tá? É alho e cebola junto. Vou colocar uma colher de chá de extrato de tomate. E meio sachê de molho de tomate pronto. Aí você coloca o tempero para o molho de sua preferência. Eu coloquei um pouco de páprica picante, um pouquinho de sal. E uma pitadinha de açúcar para quebrar o azedo do molho. Tampo e deixe ferver, tá? Ah, coloquei também meia xícara de água. A hora que o molho fica grossinho, tá pronto suas almôndegas. Olha aqui. Um prato pronto para você fazer para o almoço ou jantar e que fica delicioso. Na massa da almôndega não vai sal, não vai tempero, porque o hambúrguer já é temperado. Então não tem essa necessidade. Fica super gostoso. Façam aí, experimentem. Além de fácil, muito gostoso, né? Agora eu vou experimentar. Façam aí que eu tenho certeza que vocês vão surpreender a família de vocês. Com o almoço ou um jantar super gostoso. Hum, que delícia. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Beijinhos no coração.